Eu quero dizer pra você uma coisa, eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei qual é o seu problema, o que você tem buscado em Deus, mas eu quero dizer uma coisa pra você, a salvação vem do Senhor, o socorro vem do Senhor, a cura vem do Senhor, tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor. Abra sua Bíblia, no livro do profeta Jonas, lá de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, ele disse, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor, Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, abandonam o amor leal de Deus por eles, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme, feche os seus olhos, Espírito Santo, nós queremos neste momento, ser totalmente conduzidos, ó Pai, pela tua palavra, que aquilo que está no teu coração possa ser revelado nessa noite, que o Senhor nos conduza aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, fala conosco, e que nós não venhamos apenas ouvir a tua palavra, mas que nós venhamos praticá-la, que o Senhor seja tudo em nós, seja tudo para nós, em todo o tempo, em nome de Jesus, amém. O profeta Jonas, quantos aqui conhecem a história de Jonas? Todo mundo sabe que ele foi engolido por um peixe, certo? Por que que ele foi engolido por um peixe? Por um peixe? Qual foi a razão disso ter acontecido? Ele desobedeceu a Deus. Jonas foi engolido por um peixe, porque Deus tinha mandado Jonas ir para Nínive e pregar arrependimento, anunciar que só o Senhor salva, que a salvação vem do Senhor. E Jonas fez o quê? Ele decidiu ir em direção totalmente oposta àquela que Deus tinha ordenado. Deus disse, Jonas vai para Nínive. Jonas não só disse não para Deus, como ele foi na direção oposta. Ele foi para Tarsis, ele tentou ir para Tarsis. E quando você olha essas duas regiões no mapa, é como se uma ficasse a leste, a outra ficasse a oeste. É totalmente diferente. E Jonas achou que ele podia se esconder de Deus. Ele achou mesmo que ele podia desobedecer a Deus e as coisas iam ficar normais, tranquilas. Talvez você chegou aqui hoje, nessa situação que Jonas descreve no capítulo 2. Logo no versículo 1, ele começa a dizer que ali de dentro do peixe, ele começou a orar ao Senhor. No desespero dele, ele clamou ao Senhor e Deus respondeu. Jonas estava nas profundezas dos mares. Se você for estudar, uma pessoa ser engolida por um peixe e essa pessoa sobreviver, isso é milagre. Se eu não estou enganada, já aconteceu isso, não sei se duas vezes apenas, mas em uma das vezes, a pessoa que foi engolida por um peixe, ela ficou com debilidades, ela não ficou normal. Porque é impossível que você passe por uma situação dessas e fique vivo. E Jonas estava ali no fundo do mar, aprisionado, angustiado. E algumas coisas aconteceram aqui, nesse meio tempo. E nós vamos falar sobre isso hoje. Ele experimentou essa angústia profunda, porque Deus disse uma coisa e ele fez outra. Talvez hoje você se questione, Deus, por que eu estou passando por tanta luta? Por que as coisas estão tão difíceis pra mim? Por que as coisas parecem não melhorar? Por que parece que eu estou apertado nesse lugar e não tem ninguém pra me socorrer? Não tem ninguém pra me tirar daqui? E eu vou dizer pra você, por experiência própria, que na maioria das vezes que nós chegamos nesse lugar de aperto, de angústia, de dor, foi por nossa escolha. O Senhor lá atrás disse algo pra você, ele te deu uma orientação, ele te deu uma direção, mas você escolheu fazer o oposto. Há alguns cultos, eu tenho falado aqui sobre o poder da palavra. Quando você coloca isso pra fora, quando você coloca isso em movimento. E aí você começa a falar, começa a mudar algo dentro de você, na sua mente, o seu espírito começa a andar em direção àquilo que você está dizendo em relação à palavra de Deus. E as coisas à sua volta, as coisas ao seu redor, começam a mudar. Essa oração de Jonas foi algo que Deus me deu, quando eu estava assim, perguntando, Deus, o que que está acontecendo? Por que que as coisas parecem que não estão mudando pra mim? E o Senhor me fez ler este capítulo, e quando eu comecei a ler, a impressão que eu tinha de que eu mesma tinha passado por tudo isso e escrito, colocado aqui na Bíblia. Eu não sei se você já teve essa experiência, de ler algo na Bíblia, como se fosse a sua vida. Você está lendo o que você está vivendo, o que você está passando. Principalmente quando você pede pro Espírito Santo te falar, te mostrar algo, te revelar algo que você nunca viu. E o Senhor me trouxe pra esse lugar. E aqui, na maioria das vezes, como eu disse, nós vivemos nessa situação de angústia, de dor, de aperto, por conta das nossas escolhas. Tudo aquilo que nós passamos na nossa vida é resultado de escolhas. O seu casamento não foi alguém que forçou você. Você escolheu. A sua profissão, alguém te forçou a estar nessa profissão? Não, você escolheu. Você escolhe. A Bíblia diz que o Senhor coloca diante de nós dois caminhos, é bênção e maldição. Quem escolhe é você. Deus não vai escolher por você. Ele não vai se colocar no seu lugar, na sua posição e falar, filho, vai por aqui. Porque Ele já disse isso. Ele já disse na sua palavra, aquilo que nos leva a bênção e aquilo que nos leva a maldição. E Jonas experimentou a desgraça. Porque ele quis. Porque ele escolheu desobedecer a Deus. Deus falou, Jonas, é pra ir por aqui. Ele foi por aqui. Quantas vezes o Espírito Santo te alertou sobre comportamentos seus, que estavam desagradando a Deus. Mas mesmo assim, você insistiu em fazer o que você queria fazer. A única pessoa que enfia as coisas da sua vida de guela abaixo, você querendo ou não, é Satanás. Deus não faz isso. Você precisa escolher aquilo que Ele diz em sua palavra. A consequência do pecado é morte. Se nós insistirmos no erro, nós colheremos maldição. E aí, Jonas aqui, ali dentro do abismo, ele teve três atitudes. Primeira, ele se arrependeu do que ele havia feito. Ele não tinha outra opção ali naquele lugar. No momento da dor, no momento da angústia, no momento que você está sendo apertado, se você é uma pessoa inteligente, você vai fazer o quê? Você vai parar, você vai andar um pouquinho pra trás, e vai pensar, o que que eu preciso corrigir na minha vida, pra que as coisas voltem a fluir? Pra que as coisas voltem a caminhar de acordo com aquilo que Deus quer? Porque a palavra dEle diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Como é que você experimenta isso? Volta. O que você fez no verão passado? O que você fez na semana passada? O que você fez hoje antes de vir pra igreja? Quais tem sido as palavras que tem saído da sua boca? Quais tem sido os pensamentos que tem passado aí? Sabe naquele momento que ninguém vê o que você está fazendo? Que ninguém sabe onde você está? Como é que você tem se comportado? O que você tem apresentado ao Senhor? Segunda coisa que aconteceu com o Jonas aqui, ali dentro, ele começou a declarar a palavra. Aí você vai falar assim, Rafaela, agora você está forçando a barra com esse negócio. Você vai falar de novo em declaração da palavra? Eu não só vou falar, como eu vou mostrar que Jonas fez isso. Terceira coisa, ele reconheceu a sua pequenez, a sua mediocridade e reconheceu a soberania de Deus. Depois que ele fez todas essas coisas, no último versículo aí de Jonas, o que aconteceu? Falou, pois, o Senhor ao peixe e o peixe vomitou Jonas na terra. As coisas mudaram. Ele recebeu aquilo que ele queria. Vamos lá, vamos passo a passo aí, vamos entender essa oração de Jonas dentro do peixe. Você tem a oportunidade hoje de mudar a trajetória. Eu vou tentar gritar um pouco menos hoje, para não assustar os vizinhos. Não, eu estou brincando, porque se o Espírito Santo... Ixi, vamos lá. Primeira coisa. Pastor Roberto, obrigada pela oportunidade, ele está em Tiquira ministrando lá hoje, e aí ele perguntou se eu podia, né? Eu falo, não, não posso, né? Ainda mais depois de ler essa oração de Jonas, eu falo, sim, Senhor, estou pronta. Primeira coisa, ele se arrependeu. Arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é a palavra que nós usamos também para conversão. Jonas, ele se converteu. Ele mudou o pensamento. Ele mudou a atitude naquele momento de dor, de angústia, de sofrimento. O que aconteceu? Eu falei isso para vocês já nos outros cultos. No momento em que eu estava, sabe, sem saber o que fazer, desesperada na presença de Deus, ia ali clamando e falando, Senhor, eu estou jejuando, eu estou buscando, por que as coisas não estão mudando? E o Senhor disse para mim, volte-se para a minha palavra. Se eu tivesse rebatido a palavra de Deus, se eu tivesse falado, não, não, Deus, mas eu já estou vivendo a sua palavra, eu já estou orando, eu já estou jejuando, e não tivesse convertido os meus caminhos, me arrependido daquela conduta, eu não estaria vivendo hoje o que eu estou vivendo em Deus, por ter obedecido? E por que eu estou aqui? Porque eu tenho orado isso. Eu disse para o Senhor, Deus, como você me tirou da profundeza da morte, como você me tirou de dentro da barriga do peixe, eu preciso falar o que aconteceu na minha vida, porque você mudou a minha vida. E se mais pessoas aqui começarem a receber essa direção, você também vai ter a sua vida totalmente transformada. Esse abismo, esse lugar de aperto, isso vai ser passado para você, porque você vai andar de glória em glória, até ser dia perfeito. Se arrependa, se converta. Quando Salomão termina a construção do templo, e ele faz os sacrifícios ali para o Senhor, logo depois o Senhor vem para Salomão e diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar os pecados deles, e eu vou sarar a terra. Quando nós voltamos atrás, e perguntamos para o Senhor, Senhor, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que mudar na minha vida, na minha forma de pensar? O Senhor vai te mostrar. E esses cultos todos, se você for prestar atenção no que está acontecendo, o Senhor está querendo gerar fé no povo dEle, para que esse povo saia debaixo da cama, e resplandeça a luz dEle nessa terra. O Senhor te fez para estar por cima, para que todos olhem para você e vejam que a salvação vem do Senhor. Volte-se, volte-se, pensa onde foi que você caiu, o que foi que você fez de errado. Se converta, e o Senhor vai sarar toda a sua vida. As coisas vão mudar para você, mas você escolhe se você quer ou não. Jonas escolheu a boa parte, ele se arrependeu. E aí, ele começou a falar a vontade de Deus. E eu te pergunto, ó meu irmão, minha irmã, como é que você faz para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? A palavra de Deus é a vontade de Deus para nós. Você tem dúvida de qual é a vontade de Deus para a sua vida? Abre isso daqui e leia. Mas não leia como se você estivesse lendo uma bula de remédio. Leia isso daqui como se o próprio Deus estivesse sentado do seu lado, te falando o que que Ele tem para você. Você tem dúvidas de que Deus quer te fazer próspero? Então não aceite uma vida de dívida, de miséria e escassez na sua casa. Você tem dúvida de que Deus te fez para ser curado e saudável? Tem dúvida? Não, né? Porque a palavra dEle diz que Ele veio para nos sarar, para nos curar. Foi para isso que Jesus morreu. Para que nós tivéssemos vida abundante. Quando chegar um diagnóstico difícil na sua casa, uma notícia ruim, não se conforme com isso, mas declare a vontade de Deus. Você acha que é da vontade de Deus que na sua casa todo mundo viva num pé de guerra? Você acha que a vontade de Deus é que tudo que você vai fazer dá errado? Você acha que é isso que Deus planejou para você? Quando nós falamos, Senhor, que venha o teu reino, que reino é esse que vai vir para a terra? Lá no céu existe esse tipo de coisa? Declare a palavra de Deus. E queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Falar da palavra de Deus quando tudo está uma beleza, é fácil. Agora eu quero ver você declarar a palavra de Deus quando tudo está ruim, não é? Cadê o Luiz? Está aí? É ou não é? Quando você recebe um diagnóstico e todo mundo diz, vai morrer. Não vai sobreviver. Não tem como. E você declarar, o meu Deus diz em sua palavra, que Ele é a cura, Ele é o bálsamo, Ele é a restauração. Eu determino a cura, eu profetizo a restauração completa. Isso é viver pela palavra. Sabe, quando tudo está dizendo não, quando tudo parece contrário, quando tudo te puxa para baixo, você vai declarar, o Senhor me fez com pés como das costas, eu vou voar, eu vou correr, eu vou voar, eu vou prosperar. É o Senhor dizendo em sua palavra como é que você tem que se comportar. Então não aceite o menos do que isso. Jonas orou a palavra. E eu não vou ler tudo que ele disse, mas só para você ter uma ideia. No versículo 2, ele diz assim, Em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Isso está em Salmo 18, 6 e Salmo 121. No versículo 13, o que Ele falou aí está no Salmo 42, versículo 7. O que Ele disse no versículo 4, está em Salmo 31, 22. O que Ele falou no versículo 5, está em Salmo 69, versículo 1. O que Jonas disse no versículo 6, está em Salmo 16, 10 e Salmo 30, versículo 3. O que Ele falou no versículo 7, está no Salmo 18, 6. O que Ele falou no versículo 8, está no Salmo 31, versículo 6. O que Ele disse no versículo 9, está no Salmo 50, versículo 14. E no Salmo 3, versículo 8. Ele disse a palavra. O que Ele tinha naquela época? Salmos. E Ele falou, Ele falou, Ele começou a orar aquilo que Ele já sabia. A palavra. O que você sabe da Bíblia de cor? Qual é o versículo que você sabe assim? Ah, esse aqui eu sei que está aqui. Está na Bíblia. Está na Bíblia ou está amarrado? Você sabe que está na Bíblia. Está lá. Sabe esse versículo aí? Se apoie nele. Se apoie nele. No momento que eu estava com muita dificuldade, O Senhor me deu Hebreus 10, 23. Consegue colocar aí rapidinho? Que eu não estou com ele aqui. E se eu não estou enganado, o pastor falou desse versículo no culto passado. Hebreus 10, 23. Se apeguemos-nos firmemente à palavra que professamos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se apegue à palavra. Respire essa palavra. Fale a palavra. Se Jonas fez isso, faça você também. Quando ele estava ali, naquele momento de dor, naquele momento de angústia. Ele começou a declarar a palavra. Ele começou a meditar a palavra. E aí ele diz assim, no versículo 4. Fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Jonas, ele falou aqui. É muito... Gente, a Bíblia é fantástica. Ele disse, Senhor, o Senhor me tirou da sua presença, sim. Eu experimentei a mais profunda dor. Eu estou no fundo do poço. Mais do que isso, eu estou dentro da barriga de um peixe. Eu sinto as ondas passando por aqui. A minha cabeça está cheia de algas marinhas. Eu não sei o que eu faço para sair daqui. Senhor, eu reconheço que eu pequei. Que eu desobedeci. Que eu saí da tua presença. Quando tudo que você tinha para mim, Era que eu anunciasse os teus grandes feitos. Porque a minha vida estava guardada em ti. Mas não. Eu resolvi andar pelas minhas pernas. Eu resolvi confiar na força do meu braço. Eu resolvi me estribar no meu entendimento. E eu experimentei a dor. Contudo, Senhor. Contudo, eu olharei de novo para o teu templo. Jonas estava dizendo, por pior que seja essa situação. Eu não vou morrer aqui. Eu vou voltar. E eu vou ver o templo do meu Deus. O Senhor não está te colocando nessa situação para ser o seu fim. Ele só quer que você olhe para Ele. E reconheça que a salvação vem do Senhor. Você vai contemplar as bênçãos de Deus. Não acredite no que o diabo está te falando. Ele está te empurrando para baixo. Ele está te forçando para um lugar apertado. Mas o Senhor te tira desse lugar hoje. E te leva para um lugar espaçoso. Recebe aí. Recebe aí. Está chegando o tempo de alargar os teus tecidos. Está chegando o tempo de alargar as suas cortinas. Você vai romper. Não acaba agora. A salvação vem do Senhor. Jonas viu a vitória. E ele declarou isso. No momento da dificuldade, faça isso. Declare a vitória. Não precisa, não vai dizer. Eu estava escutando um pastor fazendo uma alegoria sobre a fé. E ele falando sobre alimentar um cachorro. Eu não sei quantos de vocês aqui tem bichos de estimação. Mas quando você vai dar comida para o seu cachorro. Você vai lá levar. E você chama ele, não chama? Você fala, Totó, vem comer. Ó, a comida está aqui. Vem, Totó. Eu não sei qual é o nome do seu cachorro. Mel. Vem, Mel. Vem comer. Se a Mel estivesse ali. Você ia precisar falar, vem, Mel. Não, ela está ali. É só você dar a comida, ela vai chegar e vai comer. Você só chama o que não está ali ainda. Então para de chamar a derrota e começa a chamar a sua bênção. Ela tem nome. Chama. Eu quero um emprego melhor. Eu quero um casamento. Eu quero viajar. Eu quero prosperar. Chama. Chama. Porque isso virá. A fé chama a existência o que não existe. A fé chama aquilo que se quer ver. E a fé recebe. Oh, aleluia. Eu falei que eu ia me segurar. Glória a Deus. Não faça o que o diabo quer que você faça. Quando a gente olha ali para o Éden. Satanás vem conversar com Eva. E ele fala assim, Eva, olha para essa árvore. Olha para esse fruto. Ele é desejável. Ele é bom. Experimenta. Vai lá e come. E ela começa lá. Ah, é. É verdade. É bom. Aí ela vai lá e... Resultado? Quando você está vazio de Deus. Qualquer porcaria que Satanás falar para você. Você vai acreditar. Quando nós estamos vazios da palavra de Deus. Satanás, ele nos transforma em marionetes. E ele faz conosco aquilo que ele fez com Jonas. Ele pega você, está aqui. Aí ele fala, vai para lá. E aí você vai. E aí você come do pão que ele amassou. E aí ele diz, volta para cá. E aí você vai. Porque você está vazio de Deus. Vazio da palavra. E está declarando aquilo que ele diz. Quando as coisas estão complicadas. Qual é a ideia central aqui do diabo? Que você confesse a sua derrota. Que ele venceu. Que ele é o senhor da sua vida. Foi o que ele fez com Eva. E Eva fez exatamente aquilo que ele queria. É, eu creio que eu estou diante aqui. De pessoas inteligentíssimas. Pessoas que têm a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo. Você pensa como Deus. Não aceite menos do que pensar como Deus. Qual foi a batalha que Deus entrou. Que ele perdeu. Você vai vencer. Você já venceu. Você já é mais do que vencedor. Confie e declare isso em todo o tempo. Não seja como a Eva. Lendo a Bíblia e estudando a fundo. Acerca desse tema. De declarar a palavra. E eu vou insistir só mais um pouquinho nesse assunto. Porque eu acho. Foi isso que mudou a minha vida. E isso vai mudar a sua vida também. Jeremias 23. Versículo 29. Não é a minha palavra como fogo? Declara o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha. Ele diz que a palavra dele é como fogo. A palavra dele é como um martelo. Ei, eu não sei qual é o tamanho da rocha que está diante de você hoje. Eu não sei qual é o tamanho da barreira que está diante de você hoje. Eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus é o martelo que vai despedaçar essa rocha. A palavra dele é quem vai exterminar essa barreira. Vai tirar essa barragem de frente de você. É a palavra dele que vai quebrar esses grilhões que estão te prendendo. Que estão te escravizando. É a palavra de Deus que vai derrubar as portas de bronze que estão diante de você. Para que todos saibam que Ele é Deus. Ah, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. E a depender dessa rocha que está diante de você. É possível que essa rocha esteja gigante. Que ela esteja imensa. Você já fez tanta porcaria nessa vida. Você já falou tantas neiras. Você já criou um muro tão alto diante de você. Que vai ser preciso que esse martelo fique ali. Martelando, martelando. Mas não pare. Continue a falar. Continue a decretar. Que essa rocha vai quebrar. É isso que é o poder da palavra. É falar. Pensa, você está falando é o martelo. Eu não sei qual é o tamanho dessa barreira. Você vai falar. Vai falar. Vai falar. Vai falar. Até que aconteça. Não desista. Não retroceda. Declare a palavra. Vamos rapidamente para números 14. Versículo. Do versículo 1 ao versículo 3. Quantos conhecem essa história? Dos espias. Que foram ver. A terra. De Canaã. Doze pessoas foram escolhidas. Os doze líderes das tribos de Israel. Para conhecer. Para constatar. A terra prometida. Eles voltam de lá. Desde aqueles homens. Começaram a reclamar. A palavra que estava na boca deles. Era a palavra de murmuração. De reclamação. E de incredulidade. Eles começaram a... Juntou todo mundo lá. Estava todo mundo escutando o relatório. Todo mundo começou a ficar desesperado. Ai meu Deus do céu. A economia está desse jeito. Ai agora. E a terra tem gigantes. Meu Deus do céu. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Versículo 1. Naquela noite. Toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão. E toda a comunidade lhes disse. Quem dera tivéssemos morrido no Egito. Ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres. Os nossos filhos. Serão tomados como despujo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Esses homens receberam uma promessa de Deus. De que eles entrariam na terra que emana leite e mel. Deus nos diz que Ele nos fez para habitar nesse lugar quando nós aceitamos a Jesus. Porque Jesus veio para nos dar vida abundante. E aí esses homens começam a dizer. Mas Deus nos trouxe para morrermos aqui? Nós vamos ser despedaçados por eles? Nós somos como gafanhotos diante daqueles gigantes? Nós nunca conseguiremos? Ah, nossa, as nossas mulheres. Os nossos filhos. Eles vão morrer. Ah, e eles começaram a chorar. Se desesperar. É o que está escrito aí. Mas, no meio daqueles doze. Tinham dois cheios da palavra de Deus. Enquanto dez teceram relatórios negativos. Dois daqueles estavam proferindo a promessa de Deus. Eles tinham a palavra do Altíssimo dentro deles. Eles receberam a promessa e eles tomaram posse. Eles disseram. É para mim. E eu não abro mão. Eu acredito no que Deus falou. E aí, versículo 7 do capítulo 14 de Números diz assim. E disseram a toda a comunidade dos israelitas. A terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós. Ele nos fará entrar nessa terra onde fluem leite e mel. E adará a nós. Mas, apenas, não se rebelem contra o Senhor. Nem tenham medo do povo da terra. Porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ah, eu não sei se você se empolga com isso. Mas eu fico pensando. Gente, um doido se levanta no meio daquele povo reclamão. Daquele povo que só traz relatórios negativos. Sabe aquela pessoa que só fala de crise? Que só fala de problema? Que só vê a morte? Só vê a dor? Só vê isso? Ele se levanta aqui e diz. Ei, o Senhor disse que Ele vai nos dar a terra. Então, nós vamos devorar o inimigo como se ele fosse pão. Não tenham medo. Não tenham medo. Porque a proteção deles se foi. Mas o Senhor dos exércitos está conosco. E se Deus é por nós. Ninguém, ninguém, ninguém é contra nós. E o que acontece aqui? No final da história. Deixa eu perguntar pra você. Quem souber, eu vou dar cem reais. Qual é o nome de um dos espias que trouxe relatório negativo? Não, não vale pesquisar. Acabou o tempo. Ninguém vai olhar no celular, não. Ah, peguei. Não. Sabe por que você não se lembra do nome deles? Porque ninguém se lembra de derrotado. Sabe por que até hoje se fala de Josué e Caleb? Porque eles entraram na terra. Eles tomaram posse. Eles construíram cidades dentro da terra. E sabe o que aconteceu com aqueles dez lá? Vou voltar aqui rapidinho. Só pra você lembrar o que que eles disseram. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Os dez espias disseram. Quem dera nós tivéssemos morrido neste deserto. Eles morreram no deserto. A palavra que eles lançaram se tornou realidade. O pastor disse aqui no culto passado. Cuidado com a sua oração. Ela é ouvida? E o Senhor escutou isso aqui que eles disseram. E eles disseram. Quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E eles ficaram no deserto. Ao passo que Josué e Caleb. O que que aconteceu com eles? Eles entraram na terra. Olha aqui. Jonas dentro do peixe. Falou como Caleb. Falou como Josué. Ele dentro daquele lugar apertado. Imagina você dentro da barriga de um peixe, meu querido. Alguém aqui já mergulhou pra se afogar? Você já foi, já tomou um caldo? De uma onda? Misericórdia. A impressão que dá é que você vai ficar ali pra trás. Você vai morrer e ninguém nem vai se lembrar mais de você. Jonas estava ali naquele lugar. E eu imagino a escuridão. Aquela gosma ao redor dele. Aquele cheiro. Podre. E ele ali dentro. Você acha que a sua situação é ruim? Imagina a situação desse homem. Ele estava dentro da barriga de um peixe. Nas profundezas do mar. Ali, naquele lugar. Jonas disse o seguinte. Versículo 6. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Oh Senhor, meu Deus. Oh Senhor, meu Deus. Jonas disse. O Senhor me trouxe de volta da cova. Quando ele ainda estava na cova. Ele ainda estava no peixe. E ele disse. O Senhor me trouxe de volta. Comece a dizer. Eu estou passando por isso. Mas eu não fico aqui. Eu vou prosseguir. Eu vou caminhar. Eu vou tomar posse da minha terra. Mesmo que tudo diga que não. Mesmo que a circunstância pareça contrária. Eu vou continuar declarando. Porque vai acontecer. Essa rocha vai ser despedaçada. A palavra do Senhor. É o martelo. Que vai quebrar essa situação. E vai te trazer à tona. Para respirar. Jonas reconheceu a sua pequenez. E a soberania de Deus. Qual que é o problema do ser humano? A gente quer fazer tudo primeiro. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E a gente deixa a vontade de Deus para depois. O problema do ser humano. É que você busca qualquer coisa. Antes de buscar a direção de Deus. Quando a gente está doente. A primeira coisa que a gente faz é o que? Vou ligar no médico. Seu filho pega uma virose. Qualquer coisa. O que que acontece? Vou ligar para o pediatra. Quando você está passando por qualquer problema. Você procura outras coisas. E aí quando não tem solução. Quando o negócio está apertado. De quem que você se lembra? Isso só acontece comigo? Acontecia. Vocês não, né? Vocês perguntam primeiro para Deus. Gente, vocês são muito crentes. Glória a Deus por isso. Vocês vão primeiro para Deus. E perguntam. E apresentam. Aí eu mudei. Hoje é assim. Eu primeiro oro. Primeiro peço de Deus. Para depois fazer as outras coisas. E aí ele fala aqui. Olha. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis. Eles desprezam. Abandonam o amor leal de Deus por eles. Isso está lá em Jonas 2, 8. Quando ele disse isso daqui. Ele está replicando o que está no Salmo 31, 6. Veja. Que ídolos são esses? Quando nós falamos em ídolos. Às vezes o que te vem é uma imagem de um santo. E ali você se prostra diante daquele ídolo. Você faz um altar. Você acredita. Você pede para ele. Para que ele faça algo. Só que. Não é só isso. Que é ídolo nas nossas vidas. Muitas vezes nós levantamos dentro da nossa casa. Alguns altares. Para ídolos. Por exemplo. Há pessoas aqui que passam mais tempo assistindo a Netflix. Do que lendo a Bíblia. Ou ouvindo pregações. Lendo livros. Há pessoas aqui. Que passam mais tempo nas redes sociais. Passando. 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 Do que diante da presença de Deus. Há pessoas aqui. Que passam mais tempo numa roda de tereré. Do que numa roda de evangelismo. Há pessoas aqui. Que passam mais tempo. Falando qualquer coisa. E nada da palavra de Deus. Você está dizendo para Deus. Que o amor leal dele. Não é importante. Porque você não tem tempo com ele. Você não desfruta de comunhão com o Espírito Santo. Ele diz que o amor de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo. E a comunhão do Espírito. Sejam com vocês. Mas a comunhão do Espírito Santo. Exige de nós relacionamento com ele. Se eu estou levantando diante da minha casa. Altares para esses ídolos. Como é que eu vou receber esse amor? Essa graça. Porque ele diz aqui. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Queridos. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós temos todas as coisas. Mas para receber essa graça. Você tem que acessá-la. Você tem que ir até ele. Você tem que reconhecer. Que ele é soberano sobre a sua vida. Agora eu vou te perguntar. Quanto tempo você tem dedicado da sua vida. A estar na presença de Deus. Tem pessoas aqui que comungam dos dois caminhos. Ora eu escuto música de Deus. Música que me edifica. Ora eu escuto. Eu não vou falar não. Você sabe. Ora eu estou falando versículos bíblicos. Ora eu estou falando o que a influencer me disse no Instagram. Isso é sério. Isso é sério. Esses dias eu fui falar com uma pessoa. Perguntei para ela assim. Ah você viu o que fulana postou no Instagram? É uma socialite que eu sigo. E ela disse. Sim. Mas você viu o que ela fala sobre unha francesinha no dedo do pé? Você usa. Aí eu falei. Eu vou usar o esmalte agora. Que ela me mandar usar? Meu Deus do céu. Aí a outra pessoa me falou bem assim. Mas você viu o que ela fala sobre cabelo comprido nessa idade que você está? Eu falei. Eu gosto do meu cabelo comprido. E eu não vou cortar porque uma influencer me disse. Se Deus mandar eu cortar, eu corto. Agora eu me basear por algo que alguém está me falando no Instagram. Gente, onde é que nós vamos parar desse jeito? Viva pela palavra de Deus e receba o melhor dessa terra. Derrube esses altares na sua casa e você vai ver a sua vida mudar. Eu te desafio a trocar Netflix por uma pregação. Eu te desafio a trocar um Instagram por um livro de alguém que tenha um são do Espírito Santo. Para ver se a sua vida não vai mudar. Eu te desafio. Eu não vou fazer uma aposta com você. Porque crente não aposta. Mas se pudesse, eu faria. Porque Deus mudou a minha vida. E eu tenho certeza que a palavra dEle não é para mim. A palavra dEle é para você. A palavra dEle é para a sua família. A palavra dEle é para a sua casa. É para o seu trabalho. A palavra do Senhor não muda. Ele diz que todas as coisas passam. Mas a palavra dEle não. Se firme nessa palavra. Se firme nessa palavra. E tenha os seus caminhos aplanados. E Ele diz que Ele vai derrubar os montes. E Ele vai aplanar os vales. Para que você saiba que Ele é Deus. Está na palavra. Está na palavra. Nós confiamos nas notícias. Nós confiamos nesses ídolos. Nós recebemos uma reportagem na televisão ou na internet. E nós tomamos aquilo para nós. Nós recebemos com muita força. Com muito vigor um diagnóstico. Nós recebemos tudo aquilo que vem contra nós. Mas a palavra de Deus fica de escanteio. No momento da minha crise. No momento da minha dificuldade. Eu falei para o pastor. Pastor, como é que a gente faz para sair desse lugar? Como é que a gente faz para viver o sobrenatural? E Ele me disse assim. Eu anotei aqui. Deixa eu só achar. Ele falou assim. Rafa, para termos uma intervenção da imaginação divina. A primeira coisa que nós temos que fazer. É abrir mão das nossas próprias conclusões. Você tem que abrir mão de todas essas crenças que você já construiu. Você tem que abrir mão de toda a confiança nas coisas. Nas pessoas. Nos bens. E depender de Deus. E depender de Deus é um exercício espiritual diário. É todos os dias andar pela palavra. É viver com os olhos naquilo que Ele te prometeu. É enxergar com os olhos da fé a vitória. E não é fácil. Mas é possível. Porque se Ele disse isso na palavra. É porque Ele estaria conosco. Ele nos sustentaria. E Ele diz. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Continua. Continua. Não pare. E finalizando aqui. Jonas diz. Versículo 9. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação. A salvação vem do Senhor. Diga isso. A salvação. Vem do Senhor. Agora sozinho. Diga isso. A salvação vem do Senhor. Você crê? Amém. Você agora. Algumas pessoas, enquanto eu estava falando, pensaram assim. Eu vou mudar isso, isso e isso na minha vida. A partir de amanhã, eu vou fazer isso, isso e isso e isso diferente. Você pensou aí o que você está fazendo de errado e você decidiu se converter. Mudar de caminho. Eu não vou perguntar quem que fez isso aqui agora. Mas eu quero te falar uma coisa. O Senhor diz aqui, ó. Jonas falando. Com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Cumpra o que você disse. Cumpra o que você propôs em seu coração. Você vai fazer o que você se propôs a fazer. Cumpra. A salvação virá a partir desse lugar aí. E você vai me contar o que Deus está fazendo na sua vida. Graças a Deus, eu tenho recebido alguns testemunhos aqui dessa igreja. De pessoas que começaram a colocar em prática aquilo que eu comecei a colocar também. E já estão vivendo coisas novas. Eu quero que você seja uma dessas pessoas. E eu quero que você conte, não apenas pra mim. Mas que você conte pra quem estiver perto de você. Diga, a salvação veio do Senhor. Se eu estou de pé, se eu estou aqui, é porque o Senhor me levantou. Ele vai te fazer andar sobre as águas. Ele vai te trazer pra respirar. E não se cale, não se esconda. Compartilhe com as pessoas. Compartilhe com alguém. E eu disse pro Senhor, esse ano eu vou conhecer lugares que eu nunca conheci. Esse ano eu vou ver a salvação na minha casa. Esse ano, ei. O mês de junho termina hoje. Ainda restam seis meses. Pro Senhor virar a sua vida de pernas pro ar. E te colocar em lugares altos. Declara, profetiza. Porque até o final do ano, você vai receber o que você está falando. Cabe a você ser um desses que ninguém se lembra o nome. Ou ser um Caleb e um Josué e acessar a terra. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ele não é homem pra mentir. Ele não mente. Ele não se engana. Se Ele falou, vai acontecer. Oh, Deus. E no versículo 10. Então. O Senhor. Deu ordens ao peixe. E Ele. Vomitou Jonas. Em terra firme. Acabou o tempo da desgraça. Acabou o tempo do aperto da angústia. Tem alguém que está recebendo isso aqui hoje? Acabou o tempo do aperto. O Senhor dá ordem hoje. Pra que essas prisões saiam de você. O Senhor dá ordem aos seus anjos. Pra te guardar e te livrar de todo o mal. O Senhor dá ordem pra que você prospere nessa terra. Aleluia. Ah, quando você entender. Quando você entender que essa palavra tem poder. Isso aqui não é um livro ultrapassado como dizem. Isso aqui não é um livro de historinha não. Isso aqui é a palavra de Deus. E quando você começar a andar de acordo com a palavra. Romanos 5.17 Diz que você reinará em vida. Você vai reinar no céu? Em glória com Jesus? Vai. Eu tenho certeza que vai. Só que tem mais. Tem mais. Tem alguém que recebe aqui? Tem mais. Você vai reinar em vida. Se aproprie dessa graça. Se aproprie desse poder. E desfrute da terra que emana leite e mel. É pra você sim. É pra você. É pra sua família. Essa terra de abundância. Essa terra de prosperidade. Essa terra é sua. A salvação vem do Senhor. E eu vou encerrar lendo alguns versículos que estão ali em Provérbios capítulo 3. Provérbios 3 dos 5 ao 8. Eu estou falando sobre o poder da palavra. A palavra. A palavra de Deus. E ele diz assim. Confie no Senhor. Eu estou dizendo pra você que achou que era o fim. Ei, pra você que está achando que essa situação sua não tem jeito. Confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. E ele. Ele. Não é você. Não é você. Que vai fazer as coisas funcionarem. Que vai fazer tudo dar certo. Ele. Endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor. E afaste-se do mal. Isso. Dará saúde ao seu corpo. E vigor aos seus ossos. O Senhor. É por você. Não tenha medo. Você não está sozinho. Você pensa que você está sozinho. Mas você não está. Sabe por que você veio aqui no culto hoje? Porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Porque ele quer que você se converta dos seus maus caminhos. Ele quer que você declare a palavra dele com fé e autoridade. E ele quer que você reconheça que sem o Senhor você não pode nada. Mas com o Senhor você pode todas as coisas. Se coloque em pé. Quantos aqui estão afim de andar sobre as águas? Quantos aqui estão querendo sair das profundezas da morte? Hoje. Começa um novo tempo na sua vida. Você escolhe. Você escolhe. Escolha a boa parte. Escolha a boa parte. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos.